Então, na verdade, Michel, quando eu entrei na USP, era um cara completamente ogro, de verdade. Então, para mim, era box, surf, e era tudo ao extremo, e eu não entendi esse negócio de triatlo nunca. Eu comecei a ter contato com esse negócio com você lá na USP, o Butenas, que era nosso colega lá também, e eu nem sabia o que era isso. Só que uma coisa eu falava para a nossa companheira de escola, que era a Mara, você lembra disso? Que depois ela namorou com você, depois virou minha mulher. O que eu falava era o seguinte, eu nunca vou vestir um shortinho desse, coisa de viagem para mim. Eu falava mesmo, porque naquela época era assim, não tem esse negócio igual hoje, se você falar uma coisa dessas, o cara vai mandar te prender e tal, você chamar de um monte de coisa. Mas naquela época não era isso, era uma época totalmente diferente. Eu falava, isso eu não vou usar, não uso nem ferrâneo, esse esporte não presta. Eu vou é ficar no meu box aqui, tudo bem. Tanto que no primeiro ano, você sabe, eu cheguei um pouco depois lá na USP, o pessoal quis se juntar para cortar meu cabelo, foi quando o Butenas entrou e falou, se eu fosse vocês, eu não chegava perto desse cara. Eu conheço ele lá do Objetivo, eu estudava no Objetivo, e lá eu era o da cocada, porque eu bati todo mundo. E os caras falaram, é melhor, se vocês quiserem pegar ele, pode juntar a escola inteira, porque vai sair porrada para todo lado. E eu lembro que eu era o único de cabelo comprido. Até que quando começou a crescer o cabelo dos calouros, eu resolvi cortar o meu. Aí eu cortei o meu, curti-me se voltando à vontade, entendeu? Olá pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de começar a falar da minha conversa de hoje, eu quero lembrar a vocês que ainda temos algumas camisetas, não são todas as numerações que a gente tem, mas tem algumas ainda aqui no estoque. Portanto, se você ainda não comprou a sua, entre em contato comigo, entre lá no endorfinabr.com e mande um e-mail michel.endorfinabr.com e faça seu pedido, enquanto ainda restam. E não se esqueçam de dar uma conferida lá na galeria, a página galeria também, dentro do endorfinabr.com, para dar uma olhada nas fotos que eu estou recebendo, estou postando, para contar um pouquinho da história do triatlon brasileiro. desde 1982, com alguns recortes de jornal, de 83 também, até o ano 2000, 2000 e pouquinho, eu não me recordo agora exatamente até que ano que eu estou recebendo e juntando fotos, mas procurem acessar sempre que possível, porque constantemente a gente vai estar atualizando a página galeria. E claro, você que participou, você que tem aí fotos legais de provas históricas, resultados legais e fotos de família, de parentes que tiraram fotos suas, enfim, que registrem o triatlon desde o seu comecinho, envie para michel.endorfinabr.com falando um pouquinho sobre a foto, a data, o ano, a cidade, o nome da prova, se você tiver, que a gente publica na galeria assim que possível. Claro, mande fotos escaneadas e com uma qualidade pelo menos razoável para que as pessoas possam olhar e conhecer um pouquinho da história do triatlon através da nossa galeria. Bom, meu convidado de hoje é um cara muito interessante, um cara bacana, um cara que eu conheço também há muitos anos, o Reinaldo Tubarão, Reinaldo Abunasser Bassitt, mais conhecido como Reinaldo Tubarão. E a gente bateu um papo muito legal sobre a carreira esportiva dele, ele é nutricionista, ele é professor de educação física também, e a gente bateu um papo muito legal sobre a visão dele do esporte, ele é conhecido aí como uma pessoa que gosta de desafios casca grossa, desde Ultraman, Ironman, Ultramaratonas, mas ele acabou se enveredando, se especializando nessas provas de ultradistância, e uma característica bem peculiar do Tubarão, e quem conhece ele, acompanha, sabe, ele consegue fazer diversas dessas provas, às vezes, muitas vezes, uma na sequência da outra, com intervalo curtíssimo, e ele conta aqui para a gente de onde que veio essa tenacidade, de onde que veio essa vontade de superar os desafios, esse gosto, entre aspas, por sofrer. A gente conversou bastante sobre, um pouquinho, vai, de nutrição, a gente não ficou focado só nesse assunto, mas ele também falou como é que ele encara a nutrição, também dentro da vida pessoal dele, da família dele. Conversou sobre surf, e a gente conversou sobre boxe, o Tubarão, na verdade, de surfista, ele passou a boxeador, e de boxeador, ele passou a se tornar triatleta. Então, muita coisa bacana, tenho certeza que vocês também vão gostar de mais esse episódio do Endorfina, e fiquem ligados, que muita novidade vem por aí, muitos entrevistados bacanas. Obrigado a todos que têm mandado seus e-mails, suas sugestões, suas críticas, eu estou anotando todas, respondo a todos aí, na medida do possível, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu acabo respondendo. Então, continuem aí participando, curtindo aí nossas redes sociais, principalmente o Instagram, no Endorfina BR. E é isso, pessoal, aproveitem, bons treinos, e um grande abraço. Até a próxima. Meu convidado de hoje é meu amigo Reinaldo Abunasser Bassitti, o Tubarão. Professor de Educação Física e Nutricionista, doutor em Ciências pela USP, Tubarão foi um boxeador amador campeão, e há quase 30 anos, biatleta, triatleta, maratonista, ultramaratonista, mountain biker, aventureiro, surfista, e, principalmente, cobaia dos seus próprios estudos e pesquisas. É também marido e pai de duas belas meninas. Se você acha que treina muito, ouça a nossa conversa hoje e reveja seu conceito. Olá, Tubar, como vai? Como vai, Michel? Primeiramente, é um prazer aqui estar falando aqui nesse seu programa aí, de áudio. Eu acho que isso aí é uma iniciativa muito legal, porque dá oportunidade para nós, atletas, que começamos lá atrás, de mostrar para os novos atletas o que a gente fez lá no passado, para eles entenderem de onde eles vieram. E que, na verdade, quem está vindo hoje tem que entender como que eles estão chegando aqui hoje. E isso depende daquilo que aconteceu lá atrás. Inclusive, eu mesmo, ouvindo o relato dos outros colegas, tem coisa que eu nem sabia, entendeu? Porque nessa conversa informal, a pessoa vai falando de coisas que a gente, às vezes, nem ouviu, mesmo convivendo do lado dessa pessoa. Então, agradeço aí a você pela iniciativa e acho que isso só tem a somar para o nosso esporte, que é o triáculo. E você vai ter um acervo muito grande de casos, de coisas que aconteceram, que, no fim das contas, vai dar para escrever um livro de 3 mil páginas fácil. Bacana, cara. Esse é o intuito mesmo do Endorfina, não escrever um livro, mas talvez até publicar um livro de fotos, quem sabe um documentário para passar aí no OFF, na ESPN, não sei, no Esporte TV. mas o objetivo principal não é nada disso, é simplesmente isso que você falou no começo, é dar voz, é abrir os microfones para vocês que fizeram parte da história do triatlon, poderem emitir as suas opiniões e, principalmente, contar suas histórias. E, na verdade, o acervo não é meu, não é à toa que é um podcast, ele é público, está na internet para quem quiser ouvir a hora que quiser e fazer o que quiser com a informação. e, claro, que o nosso desejo aqui é que a gente possa, pelo menos, informar e instruir as pessoas que estão hoje participando de todas essas modalidades aí que a gente está conversando aqui no Endorfina, mas, principalmente, o triatlon nesse momento, para que eles aprendam o que foi, como é que era e, quem sabe, até eles respeitem mais e melhorem até seu treinamento, enfim. A gente quer aqui também contar histórias e passar dicas de vocês, que têm muita experiência e muita história para contar. Mas vamos lá. Para começar, olhando o teu currículo, eu que te conheço há tantos anos, uma das coisas que eu acho que eu nunca te perguntei, mas eu tenho muita curiosidade de saber, Tuba, você se especializou em coisas muito longas, você treina um absurdo, como eu disse agora na introdução do episódio, você consegue competir uma maratona, uma meia-maratona, um Ironman, uma ultramaratona, tudo praticamente na sequência um do outro, e tudo isso eu sei que vem acompanhado de sofrimento, não sofrimento talvez psicológico, mas talvez, mas com certeza um sofrimento físico, é um desgaste muito grande para o teu corpo, e claro, que todo mundo que já fez pelo menos um short triatlon sabe que em algum momento você vai sentir que o sofrimento pode ser um empecilho para que você continue. O que é sofrer para você depois de tantos anos se aventurando em coisas tão malucas como as que você vai contar aqui para a gente? Como é que você define essa sensação? Como é que você encara o sofrimento? Então, Michel, na verdade, sofrer faz parte de qualquer tipo de esporte. Quando a gente fala em esporte, a gente está falando em rendimento, alto nível, às vezes nem tão alto nível, mas hoje o amador costuma treinar quase igual alto nível. Então, a gente fala em sofrer, que é uma sensação que vai tirar o seu organismo daquela homeostase, que é equilíbrio orgânico. E quanto mais intenso for esse esforço, mais você vai sofrer, vamos dizer assim. Sem sofrimento, não existe competição. Toda competição, qualquer uma, desde um cara amador para um profissional, quando ele está em uma competição, ele vai sofrer, independentemente da distância. pode ser três quilômetros, cinco quilômetros, mas o sofrimento é relativo, relativo àquilo que você está fazendo, relativo àquela distância que você está se propondo a fazer, e é uma coisa que você vai acostumando ao longo do tempo. Sempre eu digo, não tem prova que eu não sofra, sempre sofri em todas elas. A única diferença é que hoje eu lido melhor com o sofrimento, então eu sou capaz de controlar meu sentimento de sofrimento e continuar, por exemplo, um exemplo, correr uma prova de 200 quilômetros, com o pé totalmente destruído, sem a pele, já na carne viva, eu consigo correr mais 100 quilômetros. Isso é sofrer? É sofrer pra caramba. Mas hoje eu controlo isso. No começo eu não conseguia controlar, mas você vai aprendendo que ao longo do tempo você vai virando um atleta capaz de controlar o seu sofrimento, portanto, você vai ser melhor naquilo que você faz. Então, eu costumo falar pra todo mundo, prova longa exige algumas coisas particulares do atleta que não são pra todo mundo. Primeiro, aprender a sofrer e acostumar com o sofrimento e transformar esse sofrimento numa coisa até meio paradoxo eu falar isso, uma coisa prazerosa. Entendo. Você entende porque você é atleta. Além disso, a gente sabe que ninguém consegue se preparar pra uma prova dessas que eu faço hoje em dia do dia pra noite. Isso é um estilo de vida que vem se concretizando ao longo de um período de tempo que posso te falar que é um tempo longo e cujo qual hoje você consegue desempenhar uma prova de 200 quilômetros como se você fosse correr uma prova de 10 quilômetros pelo menos na minha cabeça e na minha sensação de sofrimento. É lógico que se eu falar pra alguém aí na rua que eu corro 200 quilômetros o cara vai falar que eu tô mentindo que isso é um absurdo mas eu corro dia e noite sem dormir e não paro de correr. É isso que eu entendo de sofrimento. Fisiologicamente o sofrimento é o seguinte você tira o seu corpo daquele estado de equilíbrio porque você tem que enviar sangue pro músculo ativo oxigênio pro músculo ativo nutriente pro músculo ativo então você aumenta a sua frequência cardíaca aumenta seu débito cardíaco que é o volume de injeção que o coração injeta de sangue por minuto e aí você tem que equilibrar todo esse desconforto atingindo o estado de equilíbrio. Depois que você atinge esse estado de equilíbrio como eu digo numa prova de ultramaratona basta me dar água, sal né e carbidato que eu corro 10 dias sem parar. Entendeu? Resumindo tudo isso aí. Entendi. Tá? Então né você foi adquirido essa habilidade de estar lidando melhor com o sofrimento embora o sofrimento sempre te acompanhe como acompanha todo mundo como você disse seja pra correr 3km depende se a pessoa é um principiante ou pra fazer uma ultramaratona de 200k agora me diz uma coisa você sofreu muito na infância, Tubarão? Em que sentido? Treinando, competindo ou a infância sofrida? Uma infância sofrida passou fome teus pais te batiam você ficava de castigo de frente pra parede no canto do quarto porque é curioso né como tem gente que tem eu não sei se é uma predisposição né mas então aí a gente fica se perguntando né porque tem gente que não gosta de sofrer a pessoa não quer ter desconforto né que aí a pessoa associa a sofrimento né seja subindo uma escada que a pessoa fica ofegante e dá aquela sensação as vezes que não é muito boa né depende de quantos degraus você sobe ou fazer uma uma prova de Ironman ou um triatron mesmo então aí eu fico me perguntando assim de onde é que vem essa predisposição das pessoas de sofrer de aguentar sofrimento de lidar bem com o sofrimento ou com a dor né aí eu tô te perguntando será que você sofreu muito na tua infância? então o que eu costumo dizer é o seguinte é minha infância foi da seguinte forma eu sempre que me entendi como gente isso lá com cinco anos de idade eu até antes eu sempre quis ser um cara forte eu sempre quis ser o mais forte eu sempre queria ser mais forte que o meu amiguinho eu queria chegar na frente do meu amiguinho se tivesse uma corrida ser melhor numa modalidade esportiva eu sempre quis ser o melhor eu era competitivo ao máximo né então eu sempre me espelhei naqueles que eu achava que era aqueles caras que eu gostaria de ser assim não tô dizendo nenhum ídolo esportivo nada disso eu tô dizendo assim ó tinha um cara do bairro que ele era mais fortão destemido e tal eu queria ser melhor que aquele cara entendeu eu com cinco anos eu já queria bater no menino de dez essa era a ideia e eu sempre fui um cara meio briguento isso já tava dentro do meu DNA e sempre fui assim um moleque marrento eu vivia na rua né meus pais se separaram quando eu tinha oito anos de idade então a minha mãe que cuidava de mim então era um moleque eu posso dizer assim meio revoltado por causa disso então na escola eu brigava muito repetia de ano três vezes mas eu fugia da escola fugia da escola quando eu morava no bairro lá do paraíso perto de Ibirapuera quando eu dava o sinal pro recreio eu pulava o muro de um colégio que era de madre que eu estudava no colégio de madre e ia pro Ibirapuera e passava a carne inteira na Ibirapuera entendeu e voltava pra casa só à noite eu com mais ou menos doze treze anos de idade eu juntava com a molecada da rua naquelas bicicletas eu lembro até da marca hoje era uma bicicleta galo dobrável eu amarrava o meu skate no carrinho de rolemã na bicicleta e eu saia do paraíso até a USP saia onze horas da noite e voltava três, quatro da manhã e a gente ia lá na descida da biologia ficar descendo aquilo de skate e de carrinho de rolemã quando não a gente ia pro cemitério lá da Paulista e descer aquelas rampas no meio da madrugada só pra você ter uma ideia a nossa diversão era essa então eu jogava taco na rua a gente andava de skate a gente jogava futebol pinava pipa gostava muito de jogar pingue-pongue acho que eu vi que o Armando jogava pingue-pongue é, o Armando foi campeão lá da casa dele pelo jeito eu jogava snooker com os mais velhos no meu prédio porque no meu prédio tinha uma sala de snooker e eu jogava com eles campeonato e tal então eu estourava bombinha estourava cartas aquele negócio de colocar cartas na época a gente estourava o negócio de caixa de correio ou seja a gente era o terror do bairro naquela época só pra você ter uma ideia tinha terreno baldio lá no paraíso terreno baldio veja só a gente dominava o terreno baldio e a nossa gangue era a gangue daquele terreno se chegasse alguém de fora diferente era briga era pancadaria e a gente saia pra ir em festa naquela época tinha turmas turmas lava-pés turmas não sei de onde e não tinha jeito sair pra ir numa festa pode escrever briga na certa e a gente era conhecido como os mais briguentos do bairro e aí quando eu fiquei adolescente eu virei aquele cara forte destemido e só que era considerado maloqueiro marginal na época certo é isso que aconteceu essa infância que você está descrevendo e narrando é uma infância que eu também tive embora não era briguento nem nada mas de ir na rua jogar taco de andar de bicicleta sob muro pular em terreno baldio e tal é uma coisa que a gente não vê mais hoje infelizmente acho que quase não tem mais terreno baldio em São Paulo exatamente e quando é que entrou o boxe então se você já boxeava pelo que eu estou entendendo no começo da tua adolescência aí de repente você pensou puxa acho que agora você deve ter dado aquele estirão de crescimento que a gente tem na adolescência e o corpo ficou mais próximo do corpo de um adulto você percebeu que de repente você podia extravasar sem arrumar confusão dentro de um ringue é isso? Então só para completar antes disso eu queria ser forte o que eu fazia? toda vez antes de eu entrar que eu entrava no meu banheiro para tomar banho eu ficava uma hora e meia dentro do banheiro o que eu ficava fazendo dentro do banheiro? exercício físico fazia sem flexão sem parar fazia barra no boxe eu inventava tudo quanto é tipo de exercício porque eu queria porque queria ficar forte aí na adolescência teve estirão nessa época com 14, 13 anos eu já comecei a surfar então eu comecei a ficar o cara mais truncudinho aí veio o estirão aí eu comecei a ficar forte e viajava muito para a praia naquela época a gente ia surfar muito perto de Tenhaim no Soarão sendo que só para você ter uma ideia como a gente era da pá virada com 15 anos de idade eu roubava o carro da minha mãe e viajava para Soarão de carro com mais 4 aqui dentro atenção aos ouvintes menores aí de 18 anos pelo amor de Deus não façam isso é que na época era diferente eu tinha moto com 16 anos e a gente não andava de capacete não andava com nada entendeu a moto não tinha nem farol não tinha velocímetro aquelas mototrail era uma montesa 360 só para você ter uma ideia então a época era diferente totalmente diferente de hoje bom, aí eu era como eu era um cara briguento brigava na praia brigava no meu bairro eu um dia eu conheci o boxe porque eu frequentava o ginásio de Ibirapuera e lá eu já passei por tudo quanto é tipo de esporte natação vôleibol basquetebol atletismo eu passava toda hora eu estava fazendo alguma coisa sem ter influência de ninguém porque na minha família ninguém treinava ninguém fazia nada mas eu era um cara hiperativo e eu me encontrava no esporte eu não me dava bem nas aulas eu repetia mas eu gostava de esporte entendeu então lá nesse centro olímpico lá no Ibirapuera tinha tinha boxe aí eu resolvi me inscrever no boxe porque um cara falou você briga bem briga pra caramba bate em 5, 6 cara aí na rua entra no boxe aí eu comecei a entrar no boxe foi aí que eu comecei a diminuir as minhas brigas na rua e comecei a focar no objetivo que era um esporte específico que era o boxe e eu adorava o boxe e tinha todos aqueles meus ídolos desde Mike Tyson lá atrás Sugar Ray Neonades Maguila Eder Jofre todos esses inclusive eu comecei a lutar no boxe amador competia a Forja dos Campeões torneio aqui de Jofre fui campeão do Jogos Américos do Interior numa categoria maior que a minha que eu era meio pesado na época eu fui campeão no pesado e eu fui campeão de três vezes aí de campeonatos de boxe tanto que até você me conhecia na época porque a gente estudava junto na USP em 88 e eu saía da faculdade na terça tarde e ia pro CMTC Clube porque era luta à noite né muitos alunos iam lá me assistir iam meus amigos e a pancadaria rolava solta sabe como é que era naquela época o CMTC Clube ainda existe você sabe Tubarão? sabe de uma coisa eu não tenho nem ideia fica ali na no finalzinho ali da Tiradentes isso perto da rodoviária e ali era assim eu era o único branquinho apesar de eu não ser muito branco eu era o mais branquinho de todos com certeza aquilo lá te motivava e te testava era legal pra você estar lá eu acho você não encarava dessa maneira exatamente era um desafio eu sempre gostei de desafio era assim em qualquer esporte no surf se o mar ficava grande eu ia pra um lugar onde tinha a maior onda eu não queria a menor a gente queria a maior a maior dificuldade então voltando um pouquinho esse negócio de sofrer começou daí porque pra ir nas praias que tinham maiores ondas a gente corria 45 minutos uma hora até duas horas pra chegar na praia por trilha atravessava mato aí chegava lá surfava caia quebrava a prancha machucava às vezes tinha que sair nadando porque não conseguia sair do mar porque o mar era grande e isso tudo molecada imagine sem noção nenhuma do perigo e querendo cada vez coisas piores era assim daí que surgiu pra mim essa ideia de sofrimento o que as pessoas chamavam de sofrimento pra nós era diversão tinha uma turma que era assim entendi era seu estilo de vida exatamente a vida que você levava exatamente e em tudo eu por exemplo com 14 anos de idade a gente pegava o ônibus ia pra Itanhaém o soarão era uns quilômetros antes o ônibus não deixava a gente ir lá a gente caía lá na Itanhaém com mochila pesada 3, 4 pranchas e tinha que caminhar à noite arrastando tudo aquilo até chegar na casa do indivíduo lá então era sempre esforço físico com aventura era uma mistura de tudo entendeu e sempre estava presente nisso o que aquilo que muita gente chama de sofrimento que pra gente como eu já te disse era pura diversão claro não tinha videogame na tua casa isso aí eu nem sabia que era isso Michel eu sou do tempo que era orelhão não existia mais nada pra ter um telefone em casa você tinha que ser sorteado e pagava uma fortuna exato o telefone nessa época era um bem você declarava no imposto de renda para os mais jovens a gente viveu uma época que o telefone era um bem e você tinha que declarar no imposto de renda quantas linhas você tinha eu não tinha telefone em casa só pra você ter uma ideia a minha diversão era inventar coisa então eu passava inventando coisa que pra mim era uma maravilha eu adorava e é lógico me machucava caia quebrava braço mas meu era diversão e assim meu pai ele tinha me dado como um filho assim perdido totalmente diferente do meu irmão que era estudioso estudava no Bandeirantes meu pai me colocava em escola do estado porque ele fala assim moleque não estuda mesmo não adianta perder tempo com esse moleque entendeu e foi assim e foi assim inteira entendeu até eu entrar na USP quando você me conheceu claro e aí você tava cursando lá educação física que a gente aí fez aí não toda mas fez uma parte juntos e de onde que veio o interesse então aí pelo triatlon pelos biatlons né que na época chamava-se biatlon né e hoje é o duatlon de onde que começou a surgir o interesse então na verdade quando eu entrei na USP era um cara completamente ogro de verdade então pra mim era box surf e era tudo ao extremo e eu não entendi esse negócio de triatlon nunca eu comecei a ter contato com esse negócio com você lá na USP o Butenas que era nosso colega lá também e eu nem sabia o que que era isso só que uma coisa eu falava assim pra nossa companheira de escola que era a Mara você lembra disso que depois ela namorou com você depois virou minha mulher né o que eu falava era o seguinte eu nunca vou vestir um shortinho desse coisa de viado pra mim eu falava mesmo porque naquela época era assim né não tem esse negócio igual hoje aí pra você falar uma coisa dessa o cara vai mandar te prender e tal né você é verdade mas naquela época não era isso era uma época totalmente diferente eu falava isso eu não vou usar não uso nem ferrâneo esse esporte não presta eu vou é ficar no meu boxe aqui tudo bem tanto que no primeiro ano você sabe né eu cheguei um pouco depois lá na USP o pessoal quis se juntar pra cortar meu cabelo foi quando o Butenas entrou e falou se eu fosse vocês eu não chegava perto desse cara porque eu conheço ele lá do Objetivo eu estudava no Objetivo e lá eu era o da colocada porque batia todo mundo e os caras falavam meu é melhor se vocês quiserem pegar ele pode juntar então a escola inteira porque vai sair porrada pra todo lado e eu lembro que era o único de cabelo comprido até que quando começou a quebrar cresceu o cabelo dos escalouros eu resolvi cortar o meu aí eu cortei o meu por livre e se voltando à vantagem entendeu só pra ser o contrário que eu gostava disso e aí bom aí você conheceu o triatlon tava lá eu o Butenas que já que assim a gente havia começado ali mais ou menos naquela época o que que você pensou bom como é que eu vou experimentar o triatlon sem vestir esse shortinho então eu comecei na verdade primeiro a participar dos treinos de natação lá da USP que era o Marcelo não sei se você lembra dele tinha o japonês esqueci o Hélio e o Marcelo depois do Hélio que dava um treino de natação aí eu comecei a entrar no treino de natação porque eu surfava gostava da água e eu já sabia nadar bem então entrei no treino de natação aí da natação eu conheci o biáculo que na época tinha muitos você lembra disso tinha biáculo todo fim de semana aqui em São Paulo um em cada academia e no fim de semana também tinha biáculo na praia então a gente fazia os dois sábado em biáculo aqui e domingo ia pra praia fazer outro biáculo eu comecei a correr e aí eu corria e nadava aí lá pro fim da faculdade lá em 90 e 1 92 eu comecei a me interessar pela bike aí eu comprei uma bikezinha antiga e comecei a pedalar mas eu eu tinha muita dificuldade em juntar as modalidades como acho que a maioria das pessoas na época tinha que tava praticamente começando começando pra mim porque eu acho que eu sou da segunda ou terceira geração do triáculo e aí eu comecei a pedalar até que um dia lá na USP eles resolveram fazer uma brincadeira que era um triáculo e aí foi a primeira vez que eu nadei pedalei e corri confesso que a hora que eu saio pra pedalar eu falei meu isso aqui eu não aguento meu tava morrendo né as pernas inchadas eu falei meu nossa senhora depois pra correr pior ainda mas aí dali pra frente eu comecei a me interessar e comecei a me envolver com o treinamento de triáculo aí como vocês já faziam ou o Tena já fazia aí eu entrei nessa brincadeira aí lá por 95 96 nessa acho que um pouco antes até foi meu primeiro triáculo no Internacional de Santos aí eu fiz o Internacional de Santos usando uma mountain bike porque na época eu não tava com uma bicicleta de triáculo não tinha uma bicicleta que na verdade era speed que a gente colocava um clipe lá na frente e aí eu coloquei um clipe na bicicleta de de mountain bike é mountain bike e fiz o meu primeiro triáculo lá em Santos que era um triáculo short depois disso meu segundo triáculo foi um meio Ironman em Porto Seguro não sei se você se lembra tinham muitos meio Ironmans em Porto Seguro lembra antes do Ironman lembro claro na verdade nem antes do Ironman na verdade foi meio Ironman depois teve uma prova só que era dois terços do Ironman que eu lembro que eu fiz essa uma coisa que nunca isso foi em 97 isso então eu comecei a fazer lá triáculo em 95 96 eu fiz acho que em 95 mesmo eu fiz o meu Ironman meu primeiro meu Ironman que foi meu segundo a prova de triáculo lá em Porto Seguro que eu já gostava de desafio então qual que era a maior é essa aí aí eu fiz aí depois foi pra dois terços Ironman aí eu fiz dois terços Ironman e depois disso virou Ironman e eu já fui pro Ironman só que esse Ironman que virou lá em Porto Seguro foi meu segundo Ironman porque o primeiro foi em 97 lá na Flórida antes eu passei um mês no Havaí pra conhecer o que era Ironman de verdade fiquei um mês no Havaí acompanhei a prova do Havaí inteirinha e depois uma semana depois eu fui pra Flórida e fiz meu primeiro Ironman na Flórida em 97 e em 98 eu fiz o Ironman de de Porto Seguro Porto Seguro é que foi o primeiro vamos dizer o Ironman na segunda fase do Ironman do Brasil teve Ironman lá atrás no comecinho no Rio de Janeiro que a Fernanda o Alexandre o Armando ganharam e depois parou e aí o Dijamadruga conseguiu transformar o meio Ironman de Porto Seguro num Ironman e em 97 foi justamente essa prova de transição de dois terços de Ironman que aliás é uma distância muito interessante gostei muito dessa prova e aí que eu me apaixonei pela prova longa e aí eu comecei a fazer só Ironman eu gostava do Ironman porque eu gostava da prova gostava do treino que aí juntava eu o Edmundo Caetano o Rodrigo Tadei o Caco tinha bastante gente o Edmundo o Edmundo já falei um monte de gente inclusive a gente treinava lá no Projeto Laca eu nadava lá só né e Marcos Paulo tava lá na época e aí a gente era treino todo final de semana só que como a gente não tinha muita noção de treino de Ironman a gente se espelhava em quem? naqueles atletas que eram sucesso no mundo na época Mark Allen David Scott e o treinamento deles você sabe que se baseava num treinamento de muito volume né foi daí que eu fui acostumando com muito volume porque a gente saia pra fazer um treino seis horas da manhã lá na estrada na Bandeirantes e terminava o pedal por volta das cinco da tarde e depois saia pra correr mais duas horas então terminava o treino sete horas da noite deu pra entender? passava o dia inteiro treinando treinando é aquela época a gente tinha essa não era um lema mas era um hábito de quanto mais melhor exatamente e eu descobri agora faz poucos anos que os gringos também tinham essa impressão mesmo Scott Molina David Scott Mark Allen eles sempre treinaram baseados em volume né ou como alguns dizem vamos ver o que que o nadador treina vamos treinar igual vamos ver o que que o corredor treina e vamos fazer alguma coisa parecida e vamos ver o que que o ciclista treina e vamos tentar cumprir uma quilometragem pelo menos próxima da quilometragem de um ciclista profissional e aí o treinatleta treinava assim e para as distâncias de Ironman a princípio fazia sentido na época né agora de onde que vem essa motivação de onde você acha que vem essa motivação para estar enfrentando essas provas tão longas que você vai contar aqui né mas teve ultramaratonas a BR-135 o Extra Distance vários Ironman um na sequência do outro e claro né competir é só a cereja do bolo se a gente só pudesse competir uma ultramaratona ou um Ironman seria muito simples porque é só você se dedicar durante um dia ou dois dias por X horas e tá resolvido o duro é que você tem que treinar muito então você gasta muitas horas de treino muitas horas do seu dia para se dedicar a essa preparação que vai te levar a estar melhor preparado a estar preparado para enfrentar o desafio que é a competição então onde que vem essa motivação Tuba que você já está há tantos anos nessa pegada então Michel na verdade a motivação ela vem exatamente daquilo de papo que a gente estava tendo agora anteriormente dos meus feitos de moleque e do que eu gostava de fazer que era sempre Marx então entrar no ar maior andar quilômetros para chegar em uma praia melhor pegar a minha bicicleta lá da minha casa e na madrugada até a USP voltar eu fazia coisas assim eu pegava dessa bicicletinha que eu te falei a gente saia de São Paulo e até com o Diva eu estava pedalando mas eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo só para você ter uma ideia né então essa coisa de desafio vem lá de trás então o treino para mim na verdade como você disse a prova é a cereja do bolo para mim a cereja do bolo era o treino entendeu eu me realizava só de falar hoje a gente fez 15 horas de treino o Mark Allen fez 10 a gente fez 15 então isso para mim era a cereja do bolo deu para entender entendi então essa vamos dizer essa pegada de fazer o treino dessa forma quando a gente chegava na prova a prova era menor do que o meu treino só você ter uma ideia então eu estava em casa entendeu sofria na prova lógico porque o ritmo é outro mas era o sofrimento que eu já estava acostumado a sofrer até mais um treino entendeu entendi tá certo agora quando você é moleque eu entendi aí a tua explicação e tal e eu também sempre fui motivado por essa história de desafios desde dar uma volta no quarteirão de bicicleta até subir o pico do Jaraguá que uma vez eu fui com o índio e o pai dele numa calói jovem a gente saiu do Itaim em São Paulo e eu acho que são mais ou menos uns 10, 12 quilômetros até chegar no pico do Jaraguá e a gente foi talvez com 12, 11 anos subir e voltar para mim isso era um desafio isso era um Ironman e meu isso me deixava só o fato de eu saber que eu tinha feito isso e meu corpo tinha condições de fazer isso isso me deixava animado e motivado agora quando você é garoto depois quando você é adolescente aí você começou a estudar depois você começou a trabalhar você manteve esse estilo de vida que é muito legal e eu acho que muito é assim um grande mérito que você tem né agora como é que por exemplo né família você casou com a Mara você tem as duas meninas você tem trabalho você tem um consultório você tem assessoria como é que você consegue conciliar principalmente esse estilo de vida com família porque se você treina por um Ironman e aí as mulheres ou os maridos de mulheres que fazem Ironman que estão nos ouvindo vão concordar né é uma fase em que a convivência do casal fica um pouco menos intensa ou menos frequente ou há menos dedicação nessa convivência porque o cara tem que passar horas e horas e horas treinando principalmente né nos finais de semana que é quando normalmente as pessoas tem mais tempo pra ficarem juntos e fazerem programas e tal como é que você conciliou qual que é a tua dica pra manter um casamento durante tantos anos né uma família eu sei que você é um pai presente um marido legal como é que você consegue conciliar esse estilo de vida com a tua família então Michel na verdade é o seguinte primeiro eu tenho a sorte de ter casado com a Mara que ela é da área que a gente se formou na nutrição juntos e na educação física juntos e eu sou casado com ela e namoro com ela desde 88 então o que acontece ela me conheceu já sabendo o que eu fazia e ela conviveu comigo antes de casar comigo com esse estilo que eu tenho então eu só não deixei depois do casamento que as coisas mudassem em termos de vamos dizer assim ela mudar meu estilo ela não conseguiu mudar meu estilo eu só consegui fazer com que eu me adaptasse àquela situação nova de uma forma diferente entendeu então se eu treinava lá naquela época sábado e domingo hoje eu não treino mais domingo né e hoje eu tenho uma regra qual é a regra eu treino eu treino até sábado na hora do almoço e dali em diante eu tô disponível pra minha filha pra minha mulher pra fazer o que eles quiserem na hora que eles quiserem eu só falo sim eu não falo não pra nada deu pra entender entendi então vocês têm um combinado né ela ela cedeu em alguns aspectos e você agora pelo menos tá cedendo deixando o domingo mais tranquilo pra você curtir a família faz sentido mas mas se há de convir que isso é uma coisa que muita gente é pelo menos eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas em seus relacionamentos não necessariamente casamento mas também por conta desse estilo de vida que o triatlon proporcione que o triatlon exige das pessoas né enfim é muita dedicação mas legal o tuba conta pra gente aí alguma história aí de dificuldade já que você é um mestre ou doutor em sofrimento né conta pra gente aí alguma história que mais te marcou né você teve agora recentemente esse episódio do dessa bolha no teu dedo do pé que acabou abrindo e você teve que correr enfim completamente sem condição mas conseguiu enfim qual foi dentre todos esses perrengues maiores que você passou inclusive naquela época que a gente fez aquela prova de aventura nós dois e foi um perrengue desgraçado mas qual foi o que mais te marcou as histórias que mais te marcaram conta aqui pra mim pros nossos ouvintes uma delas é essa prova exatamente que você falou que foi em 2000 eu sempre gostei de tudo quando eu esporte já tinha feito tudo mas eu não tinha feito nunca uma prova de aventura e você me convidou pra fazer uma eu lembro que era eu você e o Pedro Morganti né aí eu bom eu vamos lá eu topava qualquer negócio só que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer lá eu não sabia de nada eu só falei pra você é pra fazer esforço físico eu faço eu não sei navegar não sei nada eu vou pra onde você fala que eu tenho que ir e aí eu fui e eu lembro que numa a gente começou a fazer a prova tal a parte que me marcou assim que eu lembro mais porque faz tempo né foi em 2000 é uma hora que a gente parou numa modalidade e fomos pra uma outra que era um trek aí você falou eu falei aí Michel o que nós vamos fazer agora nós vamos fazer um trek de 14 quilômetros não lembro se é 14 ou 17 quilômetros ah eu falei beleza 14, 17 quilômetros peguei uma caramanhola de água enfim no calção aqui falei vamos embora e saí e com uma mochila nas costas com umas roupas com umas coisas assim que eu nem sabia que tinha que levar e fui com você aí eu só lembro que já tinha passado umas 4 horas 5 horas de trek e foi um momento que a gente encontrou com todo mundo na prova perdido no meio do mar não sei se você lembra disso lembro nesse momento ou seja já 5 horas de trek eu só tinha levado uma caramanhola de água eu já tava seco só que eu não queria falar nada pra você porque sabe como é que era eu falei não eu vou e tamo junto aí eu lembro que todo mundo ficava olhando nos mapas tentando achar saída daquele lugar e eu fiquei sentado no chão e o pessoal deixava aquele caninho do camelback caído assim aí eu ia lá escondidinho chupava água de um chupava água do outro sensacional enquanto o pessoal tentava resolver o problema até uma hora que eu lembro não sei se você lembra que eu falei pra você eu falei ah Michel tá todo mundo perdido ninguém vai sair daqui ó tá vendo o rio passando ali vamos se jogar no rio joga a mochila no rio vamos seguir o curso do rio lembra disso lembro e aí a gente saiu dentro da água né e o rio foi levando deu menos de um quilômetro tava lá o PC entendeu e aí a gente saiu na frente do mundo e aí pegamos as mountain bikes e andamos em mountain bike mas não sei quanto tentamos dentro das cavernas não sei se você lembra o buraquinho que a gente entrava na caverna saia no petar né é saia cavando o pescoço aqui tinha que entrar em capacete porque esses estalactites podiam machucar sua cabeça de cortar aí saia num salão gigante que a gente tinha que escalar até uma fenda lá em cima e sair daquele buraco né isso já era de noite até que você falou assim ó a gente tá bem vamos cortar um caminho aqui que eu tô olhando no mapa e aí a gente meu vai cair lá na frente do PC vai se dar bem falei vamos a gente andou a noite inteira chegamos lá tinha uma equipe parada e a gente e aí o que que foi falou daqui não dá pra passar tem um peiasco aqui na frente tem que botar tudo ai caramba meu essas histórias são muito boas cara aí a gente andou tudo de novo de volta aí já tava tudo perdido e aí a boia cross que você se cortou inteirinha no final da prova e aí volta minha irmã tava dando assessoria pra gente aí eu comecei a ter uns arrepios assim no carro meio estranho aí eu voltei pra casa você foi pra sul aí eu falei deixa eu na época eu já tinha os suplementos bacanas falei vou tomar esses suplementos aqui que eu tá ficando meio fraco alguma coisa pode acontecer e tomei passou dois, três dias ainda fiquei encafifado com esse negócio foi quando eu resolvi ligar pra você pra saber se você tava legal sei lá aí a hora que eu liguei a tua mãe atendeu eu falei assim eu falei cadê o Michel? ela falou ó ele tá internado no Einstein e eles não sabem o que ele tem tá na UTI eu falei como assim? aí um dia depois descobriram que você tinha pego leptospirose você lembra disso? lembro claro que eu lembro eu senti a leptospirose cara mas é essa foi essa foi uma história bacana prova de aventura acho que pra quem gosta de sofrer o frio a fome a sede o desconforto de você passar horas e horas no meio do mato no meio da floresta caverna mountain bike e tal foi uma época bem legal agora e nas ultramaratonas algum outro perrengue que você se recorde que você teve que enfrentar ou conseguiu ou não conseguiu como é que foi? sim falando de Ironman nunca passei perrengue no Ironman a não ser uma única vez que caí da bike quebrou a bike e eu faltava 20km pra terminar eu corri no asfalto descalço 20km levando a bike e depois fiz a maratona o pé chegou todo ralado e tal mas não foi nada muito muito assim mas nas ultramaratonas a coisa é diferente entendeu? porque são 235km 217km às vezes 320km de corrida que você não para e o chão totalmente acidentado são vários fatores que estão presentes lá e o pé não tem como o pé vai destruir e eu tava correndo numa dessas maratonas ultramaratonas faltava ainda 120km pra terminar e comecei a sentir meu pé escorregando dentro do tênis falei meu como assim meu pé tá escorregando dentro do tênis até agora tava tudo bem tá escorregando e pra minha infelicidade eu resolvi tirar o tênis pra ver o que aconteceu a hora que eu tirei o tênis e tirei a meia a meia tava colada eu puxei a meia saiu a pele de todos os dedos nossa senhora ou seja como se eu desencapasse né o meu dedo tudo ficou em carne viva aí começou a doer só que faltava 120km pra terminar a prova aí eu falei pô como é que eu vou fazer eu falei bom não tem outro jeito coloquei a meia de novo não esperei não esfriar muito o meu corpo enfiei o pé amarrei o tênis falei agora vamos correr e tentar esquecer da dor e aí eu fui fazendo isso consegui controlar a dor apesar de sentir a dor e terminei a prova entendeu e quando eu cheguei lá e tirei o tênis naquela pele que já tava descascada eu tive bolha imagina a bolha entendeu nossa senhora então ficou destruído foi uma superação mental pra eu terminar aquela prova aquela prova não foi mais física foi mental entendeu foi um momento difícil pra mim nessa prova tem sim tá certo ô Tuba eu tô olhando aqui né no teu currículo enquanto você fala né e você já me contou e eu acompanhei e tal mas você também tem uma habilidade de fazer várias provas umas mais longas e umas não tão longas na sequência assim praticamente uma a cada final de semana ou bem próximas umas das outras e você não respeita aquilo que pelo menos se diz que você deveria como como organismo vivo respeitar em termos de descanso né então a gente tem que descansar um tempo X como é que você consegue isso qual que é o teu segredo né eu sei que você é super a favor de suplementos e tal como você acabou de falar que naquela época você já tinha os seus suplementos e tal e você sendo um um doutor e um professor de educação física um nutricionista é aquilo que eu também falei na abertura do programa você acaba testando com certeza tudo que você aprendeu e que você está testando e pesquisando você testa em você mesmo e claro depois você replica isso para os teus alunos mas qual que é o segredo assim o que aqui você deve o fato de você conseguir fazer de repente uma sequência de provas em distâncias super longas e ultra longas e conseguir se manter saudável então algumas coisas a gente tem que voltar para trás para entender isso primeiro quando eu era surfista naquela época eu surfava muito a gente não só surfava mas fazia caminhada corrida quando não tinha onda eu passava dois meses na praia e eu passava dois meses na praia surfando todo dia enquanto tinha onda mas todo dia que eu falo era assim era de seis a oito horas por dia porque era uma queda na água de manhã uma no meio dia e uma no fim de tarde então dava no mínimo seis a oito horas por dia remando quando não tinha onda a gente estava inventando outra coisa para fazer e eram dias seguidos um atrás do outro dois meses sem parar a gente vivia a base porque ficava só molecada na praia sem pai sem mãe sem nada a gente ficava a base de macarrão e ovo só para você ter uma ideia eu lembro naquela época eu não tinha suplemento nem nada disso eu comia duas caixas de ovo por dia e mais de um quilo de macarrão no mínimo por dia sem contar uns oito a dez pães franceses com manteiga leite mais de dois litros com chocolate só para você ter uma ideia era assim que funcionava e isso me deu uma base boa fora isso tem outra e você reagia bem a essa alimentação que você sabe hoje que não seria a melhor alimentação do mundo mas na época ainda moleque isso te dava sustento para continuar surfando dois meses direto não tinha como toda vez que a gente sentava numa mesa tinha que comer três pratos só para você ter uma ideia porque não tinha outro jeito porque a maior parte a gente estava surfando ou em atividade física então não tem como e como não tinha suplemento na época não tinha o que levar para comer eu passava seis horas dentro do mar e não comia nada não deu para entender? claro saia morrendo de fome e comia três pratos exatamente era o jeito mas como isso era dois meses seguidos a gente aguentava nesse ritmo o corpo acostumou nesse ritmo e era assim que funcionava não tinha outro jeito entendeu? isso foi lá mais para trás aí depois aqui na frente com todos esses anos de treinamento provas longas essa que a gente fez deu 28 horas só para você ter uma ideia essa prova aí que a gente comentou agora Ironman 16 Ironman mas eu não conto 16 Ironman eu conto 16 treinamentos para o Ironman no estilo que era do Mark Allen do David Scott aquele estilo de xarope aí tem Race Across America que eu treinei uma vez para Race Across America e acabei não indo fazer porque foi a época do cruzado o cruzeiro que virou o dólar e aí o patrocinador cortou o nosso patrocínio eu cheguei a pedalar 1200 quilômetros na semana só para você ter uma ideia 1200 quilômetros na semana isso não só numa semana mais de uma semana só para você ter uma ideia e 16 Ironman mais prova de ciclismo longa mais então isso tudo me deu uma condição física e que hoje eu treino um terço de tudo isso aí na verdade eu treino pouco hoje hoje é o contrário porque o treinamento mudou a gente não treina mais tudo isso para fazer o que a gente faz hoje mas como eu tenho a base lá de trás eu treinando pouco me permite ter uma intensidade maior de treino não ter lesão e como eu já tenho base de treino longo eu não treino muito longo para fazer prova longa eu simplesmente vou lá e faço a prova longa se você pegar hoje eu como ultramaratonista que eu não sou eu sou triatleta mas eu faço prova de ultramaratona se eu treinar para uma prova de 200, 300 quilômetros eu faço um a no máximo dois treinos longos de verdade o resto eu mantenho minha atividade na semana como se eu estivesse agora treinando normal só que minha atividade normal não se baseia mais em volume se baseia em frequência de treino ou seja eu chego a correr por uma prova dessa 10 a 12 vezes na semana só para você ter uma ideia agora quando eu falo correr eu não saio para correr cinco horas eu saio para correr é assim uma hora de manhã uma hora à tarde uma hora e meia de manhã uma hora e meia tarde meia hora de manhã meia hora à tarde isso combinado com o resto ou seja então só para você ter uma ideia numa terça e uma quinta-feira meu treino é pedalar de manhã mais ou menos duas horas aí eu corro entre meia hora e uma hora aí depois a tarde eu volto para o treino de novo eu nado corro de novo pode ser só meia hora pode ser uma hora e depois faço musculação esse é o treino de terça e quinta por exemplo então são cinco treinos num dia só que não são treinos muito volumosos no outro dia eu corro de manhã e pedalo à tarde no outro dia eu vou fazendo frequência de treino então eu chegar a treinar assim quando eu estou treinando para uma ultramaratona de 10 a 12 vezes de corrida nem que seja meia hora e umas 5 6 vezes de bicicleta mais umas 5 6 de natação e mais umas 3 de musculação pronto então você pegar o volume total disso no fim da semana ele é grande só que o treino em si o volume na sessão é curto então minha recuperação é rápida e permite que eu tenha um passo alto durante as sessões de treino e isso me permite fazer uma prova longa e fazer as provas curtas também entendeu entendi faz sentido a única coisa que eu faço é direcionar para um lado ou para outro dependendo do tipo de prova que eu vou fazer se eu vou fazer ali 200 quilotes eu direciono mais focado naquilo então eu vou ter dois treinos longos e aí quando eu falo treinos longos eu vou pegar um dia no sábado e vou correr das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde no percurso da prova pronto esse foi meu treino específico para a prova acabou mas quantas vezes eu vou fazer isso uma vez no máximo duas o resto é a rotina da semana claro e com certeza você consegue manter isso muito por conta da base que você tem como você falou agora há pouco exatamente não dá para o cara começar agora e querer manter uma semana como você está falando com 12 sessões de corrida o cara não tem como porque o cara não tem lastro não é isso? exatamente é aí que se baseia aí o cara que não tem um lastro igual o meu ele vai fazer menos vezes mas nesse estilo ele consegue fazer prova longa e prova curta o que não dá é pegar naquele esqueminha de antes e o cara fica fazendo o que a maioria faz então eu corro três vezes no máximo quatro na semana e no fim de semana ou seja todo fim de semana eu faço um treino longo isso não permite que o cara fique muito veloz entendeu? e isso cansa mais do que se você dividir o seu treino em treinos mais curtos que aí dá para fazer mais velocidade mais vezes na semana deu para entender? deu, deu sim e fora tudo isso adaptado a isso entra aquilo que a gente chama de alimentação adequada acoplada com a suplementação adequada que é o que me permite levantar no outro dia e começar a treinar como se eu estivesse treinando no dia anterior e no dia anterior e no dia anterior ou seja eu sempre levanto para treinar disposto e com a minha energia ali a toda entendeu? eu não levanto para treinar morto porque se você sai para treinar cansado é melhor não treinar porque você não vai chegar no objetivo daquele treino e isso só vai ser um fator a mais estressante para o seu corpo porque o treinamento ele é apenas um estímulo e ele pode ser um estímulo tanto bom quanto ruim vai depender da tua capacidade de absorver aquele treino que você fez ou seja de absorver aquele estímulo que você deu e esse estímulo tem que ser positivo e não negativo então se você acorda para fazer um treinamento de tiro que você tem que fazer sei lá 10 tiros de mil para x tempo e você começa a fazer para o dobro desse tempo eu não falo o dobro mas não consegue nem chegar perto desse tempo e está morrendo é melhor você acordar o treino porque senão você vai fazer um treino que vai ser apenas um estímulo negativo para o seu condicionamento físico por quê? porque naquele dia você não está rápido então você não vai nem conseguir recuperar daquele treino então o estímulo vai ser negativo e não positivo então você não vai ter ganho com aquele treino então é melhor não fazer ele é melhor pular aquele dia talvez e descansar e começar no outro dia bem então o que eu traduzo aí nessa história de treinamento é o treinamento pode ser qualquer um que eu falo qualquer um assim você tem que partir do princípio ao inverso ou seja de quem vai fazer o treinamento aquilo que eu falo fazer duas três maratonas faz mal eu diria para você depende pode fazer até 10 depende de quem vai fazer a maratona e não depende da maratona a maratona é um percurso de 42 quilômetros e pouco que está lá e pronto o problema é quem vai fazer aquilo você está apto para fazer aquilo então não tem problema nenhum se você não está apto nem 5 quilômetros você deve fazer porque ele vai ser um agente causador de efeito negativo para o teu corpo porque você ainda não está apto para aquilo é essa a ideia deu para entender? deu, deu sim é então você acha que é possível treinar treinar e competir em alto nível sem suplementos? não, né? é isso que ia chegar agora treinar e competir em alto nível sem suplementos só se fosse na época de 30 anos atrás quando a gente não tinha suplemento porque aí todo mundo se igualava agora hoje se você treinar sem ter uma dieta adequada sem ter uma suplementação adequada você não vai ter o mesmo nível que os outros caras vão ter ou seja eles vão estar em vantagem em relação a você porque eles vão recuperar mais rápido vão se manter mais saudáveis portanto vão render e conseguir treinar mais que você e isso vai refletir numa melhora da performance deles lá na frente em comparação a sua pessoa aí você fala ah, mas eu ando igual bom, então se você anda igual imagine se você fizer a coisa certa aí você vai andar mais então você vai ser melhor que os outros entendi ô Tuba tem aquelas discussões ou tem aquelas pessoas os técnicos principalmente os estudiosos que dizem que x por cento daquela modalidade ou no triatlon x por cento é cabeça x por cento é corpo na tua opinião no que diz respeito ao corpo quantos por cento que você acha que a nutrição corresponde tirando o lado genético o lado do treinamento o lado das tuas fibras da composição muscular da composição de gordura no teu corpo quanto você acha que a nutrição corresponde para beneficiar esse corpo no caso a estar tendo o máximo desempenho que ele pode ter então a pergunta a resposta vai ser mais simples do que você imagina vamos fazer uma analogia com o carro quanto você acha que o carro vai render se você colocar um combustível alterado nele você já fez o teste você acelera e ele engasga certo o carro engasga agora se você colocar o combustível certo quanto você acha que seu carro vai render ele vai render o cem por cento da capacidade dele não importa se seja um Fusca ou uma Ferrari a mesma coisa que eu penso por quê porque independentemente do carro eu não estou comparando um Fiat com uma Ferrari nem um Corsa com um outro carro eu estou falando do carro se é Fiat é Fiat se é Ferrari é Ferrari e assim por diante ele foi projetado e tem um motor e tem uma potência que ele pode chegar naquela potência X acabou se você der o combustível que foi projetado para colocar naquele carro ele vai render 100% do motor dele acabou então essa é a analogia que eu faço com a nutrição quando eu falo nutrição eu estou me referindo a nutrição e suplementação adequadas e o organismo daquele indivíduo se você quer que aquele organismo rende 100% você tem que dar o combustível para ele por quê? porque aquele organismo ele é dependente para funcionar daquele combustível por que você tem fome? por que sua glicemia cai? por que sua glicemia cai? por que teu combustível está acabando então se sua glicemia cai e gera uma situação de fome é sinal de que o tanque esvaziou e você tem que comer e se eu não comer eu não consigo dar um passo numa prova deu para entender? tá certo aliás essa explicação é bem bacana fica bem claro para qualquer um que queira entender fala um pouco já que hoje em dia nutrição é uma coisa que está em voga é quase que uma moda todo mundo tem que ter um nutricionista enfim até minha filha outro dia falou que queria ter uma nutricionista e tal essas dietas da moda eu tenho um pensamento que é o seguinte você me corrige se eu tiver errado se houvesse hoje uma dieta que fosse super enfim um sucesso que fosse uma coisa que funcionasse uma coisa unânime ou mesmo um suplemento seja um suplemento mais específico mais técnico ou mesmo esses suplementos entre aspas aqui genéricos tipo Herbalife ou sei lá todo mundo saberia por conta das redes sociais né e eu ouço aí em algumas entrevistas e leio algumas notícias que a indústria das dietas do diet do light e dos livros que são publicados aí dessas pessoas que se tornam acabam se tornando famosos por conta das dietas que prescrevem e que inventam acabam movimentando aí bilhões e bilhões de dólares principalmente na Europa e Estados Unidos Estados Unidos mais e aqui no Brasil na esteira também como a gente copia tudo e tá um país aí em desenvolvimento a gente também gasta e investe muito se você passa em qualquer banca de jornal hoje cara é bizarro a quantidade de revistas que tem tratando de tudo quanto é assunto de nutrição de dieta e de doença né tem uma revista específica pra falar de dor no joelho uma pra falar do uso da couve o uso medicinal da couve o uso nutricional do abacate enfim o que que você diz aí dessas dietas da moda qual é a dieta não precisa passar aqui pra gente uma receita nem nada mas em termos gerais né agora a cetogênica tá em moda essa história de não comer carboidrato e viver a base de gordura teve a paleolítica teve a de low carboidratos assim o que que você acha disso tudo e o que que você acha que é a melhor dieta no sentido de a melhor a melhor maneira do sujeito se alimentar no caso aqui nosso fazendo esporte bom eixão essa pergunta que você me fez eu posso ficar aqui falando pra você 20 dias sem parar tá você pode me dar deixar carboidrato aqui vamos tentar resumir isso aí vai em dois minutos é o problema é o seguinte as pessoas enxergam a coisa ao contrário o que que eu tô querendo dizer tu querendo dizer o seguinte em vez de você procurar qual é a melhor dieta você tem que procurar saber como o organismo humano funciona porque vamos colocar a gente aqui como animais né nós somos uma espécie a espécie humana certo ou não você tem outras espécies de animais você tem às vezes uma espécie parecida com a outra que vivem em lugares diferentes e o que que rege tudo isso o que rege tudo isso é a bioquímica e a fisiologia de cada espécie por exemplo o cara um animal por exemplo que vive num determinado local ele se adapta a uma determinada alimentação isso é uma questão de evolução tá falando lá de trás milhões de anos atrás a evolução dele chegou num ponto que ele se adaptou a oferta de alimento que tem naquela região que é diferente de outra região deu pra entender? e cada animal tem uma fisiologia diferente por exemplo o elefante ele come casca de árvore ele tem enzima pra digerir celulose coisa que nós humanos não temos então você fala pô eu queria ficar forte igual um elefante então eu vou comer casca de árvore eu já tô traduzindo isso naquele pensamento de causa e efeito que nós seres humanos temos em relação àquilo que a gente observa quando você não tem o estudo quando você não sabe daquilo que tá falando então eu vou olhar pro elefante e falar pô se o cara daquele tamanho comendo casca de árvore eu também quero ficar forte será que se eu comer casca de árvore também não vai funcionar? deu pra entender? então o que acontece? a gente sabe que a fisiologia do corpo humano trabalha de um jeito que a bioquímica do corpo humano trabalha de um jeito e você é a mesma espécie que é portanto a gente tem as mesmas enzimas pra digerir carne pra digerir glúten pra digerir lactose né aí ah eu não vou tomar mais leite por causa da lactose bom você tem enzima você não tem problema com as enzimas leite não te causa nada então por que você vai tirar o leite da sua dieta? o leite tem outras propriedades importantes que são boas pro organismo aliás são muito boas para o organismo como por exemplo uma delas é o leite funciona como pré-biótico mantém a sua microbiota intestinal saudável que é a primeira porta de entrada de patógenos pra dentro do organismo e a gente sabe hoje que essa é a cereja do bolo porque a maior parte das doenças crônicas degenerativas estão relacionadas com uma microbiota falha que permite a entrada de patógenos pra dentro do organismo desde mal de Alzheimer até obesidade passa por esse princípio só pra você ter uma ideia hoje em dia e começa e o ponto de entrada é no estômago é isso? é no seu sistema absortivo intestino entendi microbiota intestinal mas você tem outras microbiotas a oral a vaginal a microbiota da pele que são barreiras importantes contra a entrada de patógenos e contra a inflamação crônica que é a maior causa das doenças crônicas degenerativas hoje só pra você ter uma ideia inclusive câncer então o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte esse negócio de falar em dieta paleolíntica dieta de átiques dieta de duca dieta da lua dieta da água da sopa seja lá qual for o nome isso pra mim é tudo balé o que você tem que enxergar como profissional da área aqui no meu caso é o seguinte o organismo humano o que o organismo humano precisa bom ele precisa disso 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 o organismo humano tem a capacidade de gerir de absorver tais nutrientes tal então nós temos que dar pra ele o que ele precisa ele precisa disso 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 perfeito dentro desse contexto então eu vou analisar caso a caso bom o Michel é um atleta que treina x vezes por dia o Michel é um atleta que tá acima do peso por exemplo então eu tenho que traçar pra ele uma dieta eu posso chamar de dieta mas é uma manobra nutricional cuja qual deve contemplar manter o organismo dele saudável sem ter problema nenhum com doença nenhuma então o sistema imunológico perfeito manter a energia dele pra ele treinar e eu não posso fazer com que ele engorde pelo contrário eu tenho que traçar uma estratégia pra fazer ele emagrecer dentro desse contexto porque o Michel treina três vezes por dia assim, assim, assim isso é uma dieta específica pra o Michel que tem uma rotina x no dia dele e que tá numa situação específica que ele precisa emagrecer por exemplo já o outro Roberto lá ele não precisa emagrecer ele faz praticamente a mesma coisa que o Michel só que ele tem outras preferências alimentares e ele não se dá bem com o glúten porque ele não tem a enzima que digere glúten então ele se cara a dieta dele vai ser assim 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 nós não vamos poder dar derivadas do glúten nem o glúten pra ele e assim vai funcionando a dieta pra cada indivíduo então na verdade você pode dar o nome que você queira dar pra quem você quiser mas isso tudo é apenas moda é apenas balela e querer fazer o organismo humano voltar 10 milhões de anos atrás porque antigamente se consumia a carne desse jeito se catava raiz assim não tinha isso isso é uma tremenda desculpe falar mas é uma tremenda burrice por quê? porque hoje a gente vive assim do jeito que a gente tá aqui né e você tem uma alimentação disponível e se você quiser fazer uma dieta porque você quer um objetivo específico você tem que traçar as diretrizes pra isso levando em consideração o indivíduo que vai fazer essa dieta a condição dele atual naquele momento se ele tem algum problema não tem se ele tem alguma enfermidade não tem levando o objetivo dele em consideração e levando uma coisa mais importante de tudo que eu falo aqui a genética de cada um a genética do que eu te digo é o seguinte tem cara que vai ficar magro tendo x vamos falar até em percentual que eu não gosto muito mas x por cento de gordura do corpo e tem cara que com esse mesmo x por cento vai ser um cara gordo por quê? porque a genética dele o biotipo dele é diferente deu pra entender? então a gente tem que saber traçar todos esses parâmetros e conciliar isso em função do dia a dia de cada um não existe dieta existe organização alimentar pra cada indivíduo é só isso e é lógico respeitando o metabolismo a fisiologia do exercício nesse caso do exercício respeitando bioquímica do organismo humano então não adianta você falar nós vamos então restringir o carboidrato dessa dieta que treina três vezes por dia meu amigo vai dar besteira não vai dar certo o cara vai perder massa muscular não vai ter energia pra treinar como é que você vai fazer um cara desse treinar direito e se o objetivo dele é treinar e como é que ele vai se adaptar ao treino se ele não consegue treinar o que deveria treinar então aquele treino vai ser como já disse lá atrás vai ser um treino de estímulo negativo porque ele não se adapta àquele treino então você tem que criar um ambiente adequado que dê todo o suporte pra aquele cara se adaptar ao treino se ele é capaz de se adaptar ao treino significa que ele é capaz de treinar melhor no dia seguinte e se ele é capaz de treinar melhor no dia seguinte significa que a performance dele vai melhorar então não é um efeito direto é um efeito que você dá o alimento dá o suplemento gera um ambiente saudável pra aquele cara recuperar daquele treino e conseguir treinar de novo e assim ele vai render melhor no treino dele e vai evoluir na prova dele entendeu então dieta pra mim tem todos esses nomes e cada uma se baseia numa coisa uma que come só carne então a gente tem que comer só carne mas o leão é o leão a gente não é o leão é outra espécie entendeu pra entender ah mas o o que você me fala lá do queniano ele quase não toma um cabidato lá pra correr a maratona lógico por quê porque se você for lá pro país onde ele vive ele já nasce com restrição alimentar aquele cara e sucessivamente seus ancestrais também tinham essa restrição por causa que é o local que eles vivem lá a pobreza tem o efeito da sociedade socioeconômico então o que acontece ele é acostumado a correr sem comer nada diferente de um cara que mora aqui igual a gente eu tomo gel a cada 30 minutos por exemplo mas o cara lá já não toma gel e ele corre corre lógico que ele corre o organismo dele já está adaptado a correr sim isso se ele tomar um gel numa maratona é muito só que ele era muito eficiente falando metabolicamente falando porque ele consegue correr 95% do biodolores dele em máximo com uma prova de maratona naquele peso que você já sabe qual que é portanto a prova pra ele é curta ele faz a prova em duas horas e pouquinho é igual eu vou falar Michel você consegue pegar lá duas horas sem tomar nada eu vou falar pra você você consegue agora é outra realidade outro parâmetro por conta da velocidade se eu for fazer uma maratona e for durar três horas e meia numa maratona eu estou a uma hora e meia a mais que aquele cara num esforço aí você fala mas aquele cara corre rápido bom mas ele é adaptado pra aquilo a intensidade do esforço ela é relativa a cada um então se o cara lá faz a maratona em seis horas são seis horas de atividade você tem que pensar nisso o organismo dele tá em seis horas em atividade física numa condição metabólica totalmente fora daquela de repouso então significa que aquele cara que faz a maratona em seis horas ele precisa de muito mais energia do que eu que faço em três horas e meia por exemplo e o Keniano que faz em duas horas deu pra entender então deu deu sim a coisa é complicada de ser analisada mas é que as pessoas não conseguem ter esse esse insight aí porque falta uma coisa que chama informação aí o cara fala ah mas como é que funciona na prática a prática é totalmente às vezes diferente da teoria então como eu tenho a teoria tenho a prática eu tento aproximar uma da outra mas falando em termos de alimentação e principalmente em uma coisa que chama suplemento até a prática tá dez anos na frente da teoria enquanto a gente tá na ciência resolvendo por que o BCAA tem esse efeito X os caras lá estão dez anos na nossa frente porque já estão usando outra coisa que a gente nem sabe o que é até aquela coisa chegar pra gente resolver aquele problema cientificamente falando já se passaram mais dez anos deu pra entender Michel? deu deu sim foi uma uma bela de uma explicação então só pra mais uma pergunta aí nesse tema você acha que todo mundo vai vamos generalizar mas que todo mundo vamos dizer todo atleta vai não vamos generalizar não vamos especificar entre as pessoas que praticam triatlon ciclismo os nossos ouvintes aqui você acha que todo mundo deveria ter um nutricionista que pelo menos por pelo menos por algum momento pra que os orientasse a se alimentar de uma maneira adequada com tudo isso que você falou com o seu biotipo com o seu histórico com a comida que você tem à disposição e tal você acha que seria isso seria uma situação ideal de que todo mundo todo atleta por mais que seja amador tivesse orientação de um nutricionista pra poder aproveitar melhor o que a sua máquina o corpo é é possa render então eu não acho eu tenho certeza Michel eu tenho certeza de que hoje em dia se o cara quer render no esporte ele tem que ter um profissional por trás cuidando da dieta e de suplementação quando eu falo um profissional é um profissional que entenda disso porque é a nutrição e suplementação aqui no nosso país é muito nova apesar de já ter alguns anos ela é praticamente assim desconhecida inclusive no meio científico no meio científico eu falo assim no meio profissional é médico a maioria dos médicos não sabe como é que faz isso aqui e nem é função deles mas a maioria dos médicos a maioria dos profissionais inclusive nutricionistas a primeiro jargão deles é o seguinte isso vai fazer mal pro teu rim isso vai fazer mal pro teu fígado tá então isso é jargão de quem não conhece daquilo que a gente tá apresentando porque na verdade a gente tá dando isso pra melhorar e não pra piorar agora você vê como que funciona se eu falar pra um cara ó toma essa vitamina o médico dele vai olhar pô não toma isso que você faz mal pro rim faz mal pro fígado agora aquele mesmo paciente ele toma o vinho dele ele toma o uísque dele ele come a coxinha ele come um pastel só que são coisas que ele sabe que faz mal são coisas que eu considero drogas socialmente aceitas deu pra entender? olha o que eu falei drogas socialmente aceitas a gente sabe que faz mal tá provado que faz mal e o cara aceita mas a vitamina que você deu lá que não tá provado que faz mal deu pra entender? e eu quero ver alguém me provar aqui que por exemplo ah se você tomar creatina faz mal pro teu rim não faz a não ser que você já tenha um problema prévio é outro papo mas eu quero ver alguém me trazer um artigo científico aqui me provando isso pelo contrário a gente sabe que tem hospitais lá fora hoje que usam creatina pra quem tem doença renal só pra você ter uma ideia pra não falar outros tipos de doença bom mas voltando ao assunto é uma hipocrisia então assim o médico fala oh você não pode não tome isso aí que faz mal pro teu rim aí a noite ele tá tomando uísque e dano e fumando um cigarrinho deu pra entender? tá tá certo bacana então na tua casa as tuas filhas não podem chegar com a ideia de fazer dieta é isso? na minha casa minhas filhas pela idade delas principalmente elas tem que aprender a comer direito é isso que elas tem que aprender mas como é que elas aprendem a comer direito? eu mandando? não se eu mandar ela não vai fazer ela tem que aprender a comer direito se espelhando nos pais ou seja tem a refeição na mesa eu faço questão de sentar com todos na mesa sempre só se não tiver tiver algum problema mas na maior parte das vezes eu consigo e eu como aquilo que deve ser comido minha esposa come também aquilo que deve ser comido e elas apenas se espelham naquilo que a gente faz então hoje minhas filhas comem qualquer tipo de salada qualquer verdura conhecem todas as verduras e comem por que elas fazem isso? porque eu mandei? não se eu mandasse ela não ia fazer ela come porque eu faço porque minha esposa faz e porque eu tenho aquilo disponível na minha mesa naquele momento agora não adianta você vir com uma história pra cima da sua filha que ela faça uma coisa que você nunca fez e que você não tem a rotina de fazer não adianta você colocar a salada pra ela comer se você não come a salada entendeu? é sem dúvida eu concordo em casa é assim também eu acho que pelo menos comigo tá funcionando com você funciona acho que o exemplo vale mais do que mil palavras né? é igual o exercício físico não adianta eu falar pra ela fazer exercício fazer exercício físico ela tem que olhar que o pai dela faz que é a rotina do pai dela fazer e ela acaba uma hora entrando nessa rotina eu não vou falar pra ela faça isso eu faço aquilo aliás eu não falo nada eu deixo elas fazerem a vontade delas mas elas acabam se espelhando nisso e portanto acaba entrando na mesma onda é essa a ideia porque você não pode criar anticorpo ou seja o que é criar anticorpo? chegar pro teu filho e falar come essa salada a partir do momento que você fez isso você cria um anticorpo que ele vai fazer a vontade que você manda é tudo ao contrário pode escrever aí que é assim que funciona tá certo Tuba pra terminar aqui a gente não pode deixar de falar do Race Across América você disse que treinou aí teve problemas por conta da mudança de plano cruzeiro, cruzado sei lá não conseguiu participar da prova porque é uma prova que realmente custa muito caro mas você teve com o Arapi com o Alexandre Ribeiro em 2000 no ano 2000 não foi? acompanhou eles isso a Race Across América pra mim foi a melhor aventura da minha vida por vários fatores desde o começo da brincadeira quando fui chamado pra participar da equipe do Alexandre Ribeiro e do Ricardo Arape até quando eu cheguei lá pra começar a brincadeira porque eu fui com o índio nosso amigo que você já conhece e nós chegamos lá pra arrumar todo o palco do show nós chegamos lá uma semana antes eu e ele pra alugar o motorhome alugar a van e começar a brincar com aquelas coisas que você já sabe como é que funciona e aí lá na oportunidade como eu sabia que ia pra lá eu me inscrevi numa competição de meio Ironman que dava vaga pro Ironman do Havaí que era numa cidade lá no Colorado chamado Grand Junction essa competição foi extinta do calendário porque ela era uma prova muito entre aspas perigosa porque o calor era infernal e a umidade do ar era extremamente baixa e a gente foi pra lá arrumamos as coisas e pegamos um carro lá da Califórnia eu e o índio e fomos até Grand Junction que era depois de Las Vegas lá pra frente era um lugar no fim do mundo uma cidadezinha pequenininha chegando lá parecia cidade fantasma na hora que eu comecei a andar na cidade eu e o índio eu falei pô índio não tem ninguém aqui que cai de cidade era essa daqui a pouco a gente começou a ouvir um barulho de umas catracas assim de repente virou um pelotão de ciclismo tava tendo uma competição na cidade de ciclismo que era em volta do quarteirão lá né os quarteirões grandes assim né e meu 500 mil atletas competindo eu falei meu eu nunca vi isso na minha vida na cidade desse tamanhinho e 500 mil ciclistas né bom aí a gente dormiu lá como você já deve ter convivido com índio o cara ligou o ar condicionado a zero grau eu dormi com cinco cobertor e levantei no outro dia pra competir a 45 grau sem sombra era um as a largada da prova porque era um um laguinho feito lá pelo artificial e tinha umas plantinhas em volta mas a hora que saía da água meu amigo era pedal no meio daqueles cannel aquelas rochas e tal e aí era 45 quilômetros subida e 45 e descida pô aí eu tava subindo tão fácil que eu falei nossa esse ano eu vou arrebentar olha que que negócio é esse aqui a hora que eu virei pra descer é um vento encanado naquelas fendas que meu a bicicleta não passava nem 25 por hora pra descer e um vento quente né parece que tá com um secador no rosto nada cheguei larguei a bike em primeiro da categoria dava vaga nos dois primeiros saí pra correr e falei é hoje chegando o quilômetro 12 Michel caiu um caminhão nas minhas costas comecei a andar e tive que abandonar a prova não conseguia terminar a prova só pra você ter uma ideia tão difícil que era aquele clima mas eu só fui sentir nesse momento entendeu e aí eu tive que abandonar a prova mas aí depois voltamos pra lá pra Califórnia e largamos na Race a Casa América que foi a melhor coisa pra mim em termos nutricionais falando porque ali eu aprendi muita coisa porque eu é uma senhora experiência né um laboratório aí de sete dias né de duração eu fiquei dentro de uma van não saí daquela van nem fui pro motorhome fiquei lá o tempo todo assessorando os dois atletas e naquela época eu peguei um patrocínio da Twin Lab que era uma marca de suplemento americana e eles encheram o nosso motorhome de suplemento que você não tem ideia não tinha dava pra abrir uma loja de suplemento né naquela época era diferente a coisa eram suplementos super bons na época né nem sei se existe mais essa marca eram os melhores meu amigo você não tem ideia do que eles deram pra gente e aí eu comecei a dar pros atletas suplemento foi ali que eu entendi uma coisa que não dava pra fazer aquela prova só num suplemento só que eu como eu tava ali lidando diretamente com os atletas eu comecei a perceber que eles não conseguiam mais comer suplemento o que que eu fiz eu tive um insight na hora e liguei pro motorhome e falei assim ó eu pide lembra do eu pide? claro ele tava no motorhome eu falei eu pide o seguinte para ali no supermercado e faz um frango pros caras com batata e depois passa no mcdonald's pega sanduíche do mcdonald's milk shake e batata frita meu aí os caras você tá louco tubarão? o que é isso? meu deixa comigo aí os caras me levaram a batata frita milk shake e o sanduíche o Ricardo Arabe saiu da bicicleta no estado até tinha uma meia foto não sei se você viu e aí eu falei toma aqui Ricardo pra comer eu falei mas eu posso comer isso? eu falei come meu amigo ele acabou destruiu tomou tudo comeu tudo aí depois eu voltei a dar o suplemento aí ele começou a aceitar o suplemento de novo aí eu comecei a perceber que o seguinte esse tipo de prova não dá pra fazer só no suplemento você tem que ter mais alimento do que o suplemento porque é uma prova muito longa e o cara não vai aguentar ficar só no suplemento e como você já deve ter já sabe disso teve uma vez que o Pão de Açúcar fez uma prova contratou um nutricionista pra fazer a race aquas américa e o cara falou que eles tinham que tomar só aquele suplemento o que que deu? eles não terminaram lembra disso ou não? lembro lembro sim pois é então acabei sendo muito mais esperto porque eu ouvi minha intuição naquela prova e me coloquei no lugar do atleta e falei meu realmente não dá pra o cara ficar comendo isso aí o tempo todo são sete dias de prova e aí eu comecei a produzir alimento e aí a coisa funcionou e a gente ganhou a prova lá que você sabe aquele recorde lá e foi uma prova maravilhosa dois atletas totalmente diferentes Alexandre Ribeiro dois atletas diferentes que eu falo não fisicamente mas na parte mental a Alexandre topa tudo não reclama e vai pra morte seja lá onde tiver ele encara mesmo que não esteja conseguindo fisicamente o Ricardo Arapo diferente do Alexandre tem tinha condição física não tinha condição mental queria abandonar a prova logo no segundo dia terceiro dia de prova mas aí foi aí que nós paramos a equipe e decidimos o seguinte Ricardo Arapo aqui você só pedala você não pensa você é um cara aqui é um cara acéfalo não tá na bike não pedala senão você vai apanhar foi nesse nível largava ele na estrada e falava te encontro daqui 80 quilômetros tchau e ir embora e largava ele no meio do deserto e aí depois de 80 quilômetros ele chegava bom foi assim até o final da prova e ele completou a prova acho que pra ele foi a melhor prova de race across America que ele fez na vida dele porque alguém comandou a cabeça dele porque o estilo dele é esse não adianta você querer fazer um atleta desempenhar aquilo de tal forma que não é a cara que tem risca dele ele é um cara que tem condição física de fazer a prova mas não tem condição psicológica porque é nato dele e você não pode ouvir ele você tem que atropelar isso e mandar nele deu pra entender? é aquilo que eu falei aqui quem manda sou eu você não manda nada come isso toma isso engole isso e vamos continuar a prova acabou não tem papo entendeu? então tem tem essas coisas que a gente aprende esse tipo de prova que é ruim então por essa tua experiência tanto do ponto de vista nutricional quanto essa experiência que você acabou de relatar aí da diferença entre o Ale e o Arape e pelo pouco ou não sei quanto que você treinou pra prova e pela tua experiência como ultramaratonista e Ironman você concorda com o que a revista americana Outside que na época só existia lá fora que em 96 elegeu o Race Across América como a prova esportiva mais difícil do mundo eles fizeram uma tabelinha como se fosse uma um painel de jurados escolheram lá jurados que eu não me recordo agora quem eram mas sei lá pessoas que entendiam bastante do mundo esportivo fisiológico psicológico e tal pegaram as provas mais difíceis do mundo entre elas por exemplo o próprio Tour de France aquela prova de barco de barco a vela que faz que o sujeito tem que rodar o mundo circunnavegando sem aportar em nenhum momento solo enfim e eles elegeram em 96 que o Race Across América era a prova esportiva mais difícil do mundo não apenas pelo empenho físico mas pelo lado do sono pelo lado da repetição uma coisa muito chata você ficar dia e noite pedalando sem parar e tal você concorda com isso? Michel eu não concordo pelo seguinte fato isso aí é a mesma coisa que você comparar banana com laranja por quê? porque cada prova tem uma particularidade e assim a Race Across América é uma prova extremamente difícil concordo com você mas ela não é a mais difícil aí você vai me perguntar qual é a mais difícil? na verdade ela é também uma prova mais difícil porque tem outras provas que eu considero mais difícil mas eu não posso nem falar isso que eu estaria comparando banana com laranja também uma prova mais difícil porque a prova mais difícil é aquela que te consome mais energia que tem um desgaste muito grande e tem provas que a gente sabe que tem ano que não termina um atleta não sei se você conhece uma prova que são 5 voltas de 35 quilômetros de corrida em montanha e eu esqueci o nome dessa prova e essa prova você tem que se guiar e dar 5 voltas de acho que 35 quilômetros e você tem 12 horas para dar cada volta de 35 quilômetros e a maioria dos anos não termina um atleta só para você ter uma ideia da dificuldade da prova outra prova com certeza quem larga a prova não é um atleta amador ou inexperiente não é com certeza não é porque um atleta amador inexperiente nem se inscreveria para um negócio desse porque não dá ele tem que ele não vai dar uma volta deu para entender então aí tem outras provas também as provas ultramaratonas que eu faço eu considero uma prova mais difícil mas é uma prova mais curta mas por que ela é difícil porque também você tem privação de sono já fiz prova de 48 horas correndo você tem duas noites de privação de sono e você tem que a privação do sono é uma coisa cruel com o corpo humano os efeitos que ela causa no ser humano é a pior coisa do mundo privação de sono não tem controle e você não treina esse que é o pior você não tem não tem como você adquirir resistência a isso não tem e você não treina você tenta vamos dizer assim dar um bypass nisso aí durante o esforço você tenta contornar e lidar com a situação sofrendo o menor prejuízo possível mas também não cabe muito a você não e você perde os sentidos da coisa você perde a capacidade de raciocinar o equilíbrio a força muscular portanto aquilo que eu estava falando para o Ricardo Arapo na prova que era você pedala e a gente pensa por você era exatamente isso porque chega uma hora que o atleta não sabe nem mais o que ele está falando tem para entender eu vivi isso com o Cláudio Clarindo algumas vezes não sabe o que está falando ele vê coisa entendeu só para você ter uma ideia do que a gente fazia na prova só para você entender o Ricardo Arapo toda hora ele chegava para a gente e isso já são sinais de fadiga o Tubarão me dá o carbidato tudo gelado eu falava tá bom vou te dar eu pegava o carbidato na mão dele devolvia para ele falava assim e agora tá bom ele tomava eu falava agora tá bom mas eu não fiz nada eu não pus gelo não pus nada o Tubarão troca o lado do disquinho porque na época era aquele disquinho para ouvir e trocar a fita eu deixava no mesmo lado devolvia para ele eu envia tudo de novo falando pô obrigado depois eu entendi até onde o cara começa a chegar claro eu sei muito você tem que perceber isso e ser mais esperto que ele porque se ele fala assim ó Tubarão eu quero parar você tem que enganar a mente dele porque se você entrar na onda dele você para mas ele tem condição de fazer esse que é o pior então muitas das vezes que eu sei que o Ricardo Arapo parou ele parou porque quem estava assessorando ele provavelmente não tinha essa sensibilidade de entender que o atleta numa situação ele perde todo o sentido numa race across America que são 7 dias 10 dias pô privação e sono durante esse tempo todo o cara vira um vegetal teoricamente pensando ele não pensa mais ele só quer fazer a vontade primária dele e se você não virar a cabeça dele você não consegue levar esse atleta para o final da prova e a equipe de apoio é a mais importante numa prova dessa o atleta depende da equipe de apoio ele como atleta ele não é o principal na verdade nessa prova eu diria para você que ele é o coadjuvante o principal é o staff porque se o staff não funcionar direito o atleta não termina a prova coisas que você já ouviu falar com aquele cara australiano que fez a race across America várias vezes no solo o Tatraim lembra dele? lembro o Jerry Tatraim então ele uma vez falou assim para a gente eu conversei com ele ele falou eu já vim fazer essa prova uma vez e não terminei mas eu não terminei não por minha causa por causa dos meus staff eu tinha condição de terminar fácil a prova mas meus staff não aguentaram terminar a prova por quê? porque você tem que lembrar que o staff está numa situação de estresse de sete dias dez dias e você não pode esquecer da nutrição da suplementação do staff porque ele vai precisar dar você porque apesar de ele não estar fazendo atividade física o estresse daquilo gera a mesma condição de um cara em esforço físico porque vai aumentar o cortisol os hormônios catabólicos vão aumentar ele vai sofrer o mesmo evento hormonal que sofre um cara em atividade portanto ele se submete ao mesmo estresse só que de forma diferente eu estou falando isso porque a gente fez uma pesquisa com isso uma vez eu e o Gegê aquele Luiz Fernando Bicudo Pereira Costa Rosa saldosíssimo que morreu atropelado que era meu orientador no mestrado lá na USP a gente pedalou daqui até Uberaba e voltamos direto paramos só para comer em alguns pontos e continuamos e fizemos uma avaliação do sangue minha e dele e dos dois staffs que foram com a gente no final das contas para resumir os mecanismos metabólicos de estresse que a gente avaliou através dos hormônios do sangue foram iguaizinhas para os dois grupos o grupo que só foi staff e comparado com o grupo atleta isso significa que o staff está na mesma condição fisiológica porém de um estímulo diferente um é o estímulo do exercício o outro é o estímulo do estresse da prova porque o staff também não dorme o staff não come direito o staff está atento tem que estar tenso focado na direção para não atropelar o atleta tem todo um negócio em volta de tudo isso entendeu legal bom é interessante eu não tinha eu sabia eu sei né pela experiência que o staff sente muito e ele também enfim é parte integrante da equipe e talvez realmente até mais importante do que o atleta mas eu não sabia que ele sofria exatamente os mesmos efeitos metabólicos aí hormonais dos ciclistas muito legal essa micro aula aí que você acabou de dar aí sobre o Race Across America e esses aspectos da prova agora Tuba uma última pergunta então que eu tenho feito aí para todo mundo que também um dos objetivos aqui do Endorfina é estimular a discussão e trazer à tona aí sugestões de pessoas que curtem vivem amam e praticam o nosso esporte se você tivesse a oportunidade de melhorar o esporte brasileiro ou triatlon ou enfim de uma maneira geral o nosso esporte por onde você começaria o que você acha que a gente precisa fazer o que os dirigentes precisam fazer o que a iniciativa privada poderia fazer para dar um empurrão aí para o nosso esporte crescer e evoluir nos níveis dos países europeus ou do próprio Estados Unidos essa resposta a gente se baseia naquilo que tua avó falava para você e que a maioria das vozes falam para para todo mundo árvore que cresce torta continua torta certo? portanto a gente tem que trabalhar a base da pirâmide que é a formação do da criança lá atrás é daí que funciona a coisa se você quer ter no futuro atletas bons atletas atletas olímpicos atletas que rendem no nosso esporte e que vão ter menos lesão que vão ser mais fortes mais aptos você tem que começar lá de baixo da base porque hoje a gente tenta consertar uma árvore torta ou seja você já pega o cara que já está lá e tenta fazer de tudo para consertar ele só que a gente tem que lembrar do seguinte a base é fundamental para tudo é fundamental para o treinamento é fundamental para a tua dieta é fundamental para a tua suplementação para o seu desenvolvimento orgânico ao máximo que ele pode desenvolver porque é na fase lá de baixo que você começa a plantar a sementinha que você começa a desenvolver aquele organismo como um todo tanto na parte técnica na parte física na parte de escolha alimentar na parte de suplementação e eu vou falar suplementação porque eu suplemento minhas filhas desde a barriga da minha mulher só para você ter uma ideia por quê? porque a gente tem que pensar nisso como nutriente o corpo precisa de nutriente então você tem que oferecer disponibilizar nutrientes suficientes para que aquele organismo cresça e desenvolva da melhor forma possível em cada fase da vida dele desde a fase que você já conhece lá da infância primeira infância depois vem a fase da adolescência por verdade e assim por diante onde você tem picos de crescimento os importantes onde melhora o desenvolvimento da massa muscular da percepção da cognição a gente sabe eu estou falando isso porque você é da área então você entende melhor então você tem que aproveitar essas fases para dar o suporte adequado e lógico esse suporte depende não só dos profissionais mas dos profissionais capacitados do dinheiro porque sem dinheiro não dá para fazer isso e do incentivo específico para aquelas categorias de base entendeu então se você conseguir trabalhar o que tem que ser trabalhado nas categorias de base depois ali para frente tudo é fácil porque você não vai ter que ensinar tudo de novo para o atleta que já tem 20 anos ligado deu para entender ou 25 que é isso que a gente faz aqui no Brasil você não vai querer transformar um atleta de 25 anos numa Fernanda Keller porque ela já está velha para isso com 25 anos você tem que começar lá atrás a Fernanda Keller foi uma exceção talvez ela tenha tido tudo isso mas assim sem ter todo esse incentivo ela teve isso talvez lá naquele meio dela onde ela vivia então ela se tornou a melhor mas depois dela eu pergunto quem que veio da onde vem a próxima só teve uma no Brasil em todo e cadê o resto ela foi uma atleta excepcional mas cadê o resto não devia ter umas 30, 40 Fernanda Keller aqui pelo menos pois é no seu país com 130 milhões de habitantes exatamente onde está esse povo o que eu estou falando na verdade esse povo deveria estar mas está porque não conseguiu atingir esse nível por que não conseguiu atingir esse nível porque já era uma árvore torta entendeu o que eu estou falando né tá certo legal tá dado o recado acho que enfim isso tem sido aí também a opinião da maioria das pessoas o que a gente precisa agora é quebrar a cabeça e os nossos dirigentes e políticos e líderes empresários quebrar a cabeça como que a gente quebra esse círculo vicioso né de não ter essas escolinhas ou as escolinhas ainda são pequenas e acanhadas e não atingem uma grande massa para que a gente possa gerar não só tudo isso que você falou nos indivíduos desde da época de criança mas o esporte também acaba educando né então com certeza mesmo que as pessoas não se tornem atletas de sucesso ou campeões ou medalhistas olímpicos você através do esporte acaba educando bem legal uma criança e ele vai se formar com certeza um cidadão muito mais com muito mais base com muito mais inteligência do que uma pessoa que não praticou esporte nenhum mas legal Tuba muito obrigado por ter cedido tanto aí do seu tempo eu sei que é complicado o corre-corre do dia do dia a dia é chato e a gente não consegue às vezes parar para bater um papo desse muito obrigado a conversa foi muito interessante com certeza nossos ouvintes vão adorar e é isso para quem quiser saber mais do teu trabalho a gente acabou não falando da tua assessoria mas para quem quiser saber qual é o teu trabalho dentro dessa filosofia que você tão bem passou hoje para a gente que você leva como estilo de vida quem quiser agendar consulta para ouvir um pouco das tuas explicações e teorias e práticas a respeito desse tópico super importante a nutrição onde é que a gente te acha como é que as pessoas podem te procurar rede social tem site tem rede social o facebook tem Reinaldo Tubarão o facebook tem o instagram tem o meu telefone que eu deixo aí porque quem quiser pode ligar para o 11 976124879 meu celular fica à vontade quando quiser alguma dica ou quiser marcar uma consulta aqui comigo no consultório a gente tem eu tenho uma assessoria mas ela é bem pequena eu prezo por ela ser que seja assim continue assim porque é só assim eu consigo por exemplo dar treino direito para montar uma planilha adequada porque quando tem muita gente isso fica meio um pouco inviável aí o treinamento fica em grupo mas tem até 3 iMT que é uma assessoria a mim e quem quiser acha aí também no meu instagram no meu no facebook né faço só colocar T3 Iron Team T3 Iron Team isso T3 Iron Team e estamos aí para tudo que daí vier quem precisar de mais informação sobre todas essas coisas aí que eu falei aí para você fica à vontade aí para perguntar que eu respondo com prazer entendeu e agradeço a você aí Michel pela oportunidade porque acho que isso aí juntando um pouquinho de cada um vai dar vai dar muita informação importante para aqueles que estão começando agora principalmente é legal obrigado Tuba eu vou colocar eu já anotei aqui aí os teus endereços e tal mas eu vou colocar para os ouvintes no post aí do programa de hoje então não precisa correr pegar a caneta agora não para anotar vai lá no endorfinabr.com e lá no finalzinho aí do post eu vou colocar todos os endereços e os links para que as pessoas possam te achar e é isso Tuba um abraço lá para as meninas na tua casa obrigado e a gente se cruza por aí nos treinos opa Michel como sempre estamos juntos abraço a todos por aí obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e lembre-se de participar você também enviando suas sugestões perguntas e críticas para michel arroba endorfinabr.com um abraço e até a próxima do Endorfina A CIDADE NO BRASIL